Qual que é o meu iPhone? É o 11 Pro. Sabe o negócio que eu preciso fazer? Ui, que foi neném? Eu preciso separar bonitinho aqui as coleções na Twitch, sabe? Porque assim, gente, quando eu termino a live, eu desligo o PC, eu saio, vou descansar pra descansar a minha vista e tal. E eu acabo esquecendo de fazer isso. Eu preciso separar bonitinho, tipo, desafio do não sei o que que eu tô fazendo agora, que eu já esqueci o nome. Aí eu separo tudo bonitinho, os videozinhos, sabe? Vai, vai no banheiro. Ou seja, vai dormir, menina. Tá nervosa. Eu achei que ela tava com fome, sei lá, passando mal. Ai, formadíssima! Gente, será que a vó morre hoje? Ah, não. Ela tem 24 dias. Eu esqueci. Oxe, por que ele tá... Por que ele não dá pra ir na cama? Nossa, deixa eu mandar um áudio pro Dino. Dino, eu tenho uma fofoca quentinha pra você. Pronto. Ainda falta muito pra véia morrer. Vamos ver aqui no MC como é. Olha, olha! Do nada ela correndo pra caramba! Aqui, ó. 23 dias. Louca, mano. Ela corre junto com o cachorro. E já são 8 da manhã. Evoluiu. Rega aí as plantas. Tá um belíssimo dia, eu diria. Tomar um solzinho. Quem que morreu? Ah! Esqueci. Como ela é política, gente, toda vez que ela... Não, não, não. Não é por isso, não. Como ela foi muito bem educada e tal, ela tem um... Uma... Ela tem um negócio... Cadê? Porque eu esqueci o nome. É um traço aqui de bem educada. Que ela consegue se apresentar de uma forma que já cria uma amizade muito forte com a pessoa. E como eu precisava fazer as pessoas votarem nela porque ela é política. Então, tava complicado. Então, toda hora eu tinha que falar com as pessoas. Então, ela ficou amiga de muita gente. Vamos lá no encontro. Ela ficou amiga de muita gente e aí... A pessoa morreu uma dessas que ela deu oi e ficou amiga. Babei. E caramba. Ela não é a mais melhor amiga da Flávia. Super esqueci. Ela nem fala com a Flávia. Eu nem lembro que a Flávia existe. Cadê o irmão dele? O Ângelo. O Ângelo. O Ângelo pode vir aqui? Ângelo. Ângelo, eu quero... Porra! Não vou conseguir. Cara, deixa eu ir no banheiro. Ei, Alex Rose. Você está em um encontro comigo. Lembra? Tá com ciúme? Pode achar ruim. Tô nem aí. Vamos colocar um espelho mais, né? O de três. O espelho de três. Isso. Não sou eu que tô pagando mesmo? Tá ótimo. Eu quero que ela... Ai. Isso aí, garoto. Isso aí. Isso aí. Propor. Beijo delicado. Vai. Alegrar o dia. Alegrar o dia. Lisonjear. Lisonjear. Fazer promessas falsas. Oferecer rosa. Beijo delicado. Contar história inacreditável. Confessar atração. Vamos... Calma, mais amigável. Abraçar. Exibir músculos. Exibir músculos. Não, e o Joel só ouvindo. Abraçar. Quem é você, pô? Sai daqui. Fofocar. Alegrar o dia. Já é grande... Propor, propor. Vai, vai. Propõe, propõe. Ela vai deixar esse aí no altar. É você que eu vou deixar no altar, meu filho. É você mesmo. Agora beija esse na boca. Beijo na frente do seu noivo. Eu amo esse jogo! Gente, pra quem não sabe... Ela fez aqui a aspiração de romântica em série. Então, ela tem um traço que chama sedutora. Ou seja, nenhum sim... Cara, esse cara tá me seguindo, velho. Sai, porra! Então, ninguém tem ciúme dela de ver ela casar com outro, não sei o quê. Ninguém tem ciúme, ninguém acha que ela tá traindo, coisa assim. Pode amor, gente, basicamente. Xenofilia de interagir com alienígenas. Eu quero comer... O que que eu quero comer? Vou aproveitar... Aqui, ó. Peixe com batata frita. Na casa dela, ela só come coisa vegana, né? Vegetariana. Deixa eu trocar de roupa. Como é que troca de roupa? Não, não. Me dê comida, homem. E a menina não tá legal. Deixa eu mudar o controle pra... Pra Natasha. Como a gente já trabalha pra mim, já vou indo. Boa noite, Otarmi! Boa noite pra você! Ou seja, caranhona. A menina tá bem. A menina tá bem. Não entendi. O que falta pra ela? Pensamento. É, minha filha, vamos lá. Vó, tá tudo cagado aqui, vó. Pronto, Alex voltou. Tá noiva, tá noiva. Bom, gente, a gente podia planejar o casamento, só que assim... É... Eu quero que seja algo pequeno, porque eu não quero gastar dinheiro com isso, entendeu? Mas eu acho que é mil, de qualquer forma. Tanto que eu nem quero bolo. Ah, não, é de casamento, né? Que tem que falar. Vamos planejar o casamento deles? Vamos planejar... Pra quarta-feira? Tanan, tanan... Tanan, tanan, tanan... É, jantar com amizades e familiares para comemorar o noivado. Não. Cerimônia mesmo, é? Deixa. Sim, de honra. Não chamei ninguém. Celebrante, não chamei ninguém. Nem vou chamar, gente. Nem vou chamar. Bom, eu sou uma pessoa com muitos amigos. Cadê os... Ó, todo mundo que tiver uma amizade, assim, com ela, eu vou estar chamando. Olha isso aqui, gente. Eu nem sei quem é esse cara. Ele tem que vir na minha festa. Putz, a Viviane. Danilo, eu não te conheço. Koshioito. Não sei quem você é também. Eu não, vou chamar o Caleb. Ele é bonito. Vai que eu dou uns beijinhos nele também. Vou colocar caminhar até o altar. Andar não, altar. Só. Polido. Cor. Preto. O traje dele tá bom, vou editar o meu. Vamos planejar um evento de abandono no altar. Exatamente. Eu acho que pra ela tem que ser um vestido bem seche. Não vai combinar um vestido que não seja seche. Não seche, assim. Tipo, isso aqui. Deixa eu colocar branco aqui. Aí a gente vê os vestidos brancos que tem. Uhum. Uhum. Gente, ela pode casar de vermelho, né? Mas eu quero o vestido de casamento do pacote de casamento. Se não, eu não quero. Eu acho esse aqui o mais lindo de todos, gente. Deixa eu colocar pra ser vermelho e não... Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Olha. Esse eu gostei. Muito. Os outros não tem nada a ver com ela. Eu acho que esse aqui tem muito a ver com ela. Ah, mas eu vou pôr o mais escuro. Um cabelo preso, será? Um cabelo preso, será? Assim ou mais... Não, muito informal. Não. Eu só queria um penteado bem bonitinho. Olha aqui, olha aqui. Um penteado bonito. Um penteado bonito. Ah, não. Essa é a cor que eu uso, é. Eu achei que tá lindo. E vocês? Ah, eu gostei. Eu gostei. Eu acho que é um bom... Uma boa roupa pra deixar o marido no altar. O noivo no altar, né? Achei uma boa. Eu gostei. Vamos ver um... Um brinco. Será que dá pra usar brinco? Ou será que vai bugar? Vai bugar. É, gente. Sem brinco. Mas e colarzinho? Colarzinho dá. Será que anel dá? Não, anel não. Olha que gata! Tá ficando muito parecida comigo. Tem cara de poderosa empresária. Real, né? E ela é poderosa, mas é política. Política! Ah, caralho! Porra! Porra! Pena que não dá pra fazer o golpe do baú. Ô, se dá! A criançinha. Ah, vai se fuder! Não vou pôr! Onde eu vou casar? Vamos ver onde eu vou casar. O horário do evento. Seis da tarde. Porque vai que ela tá cansada. Menina, ai! Aqui é um bom lugar. Aqui também dá. Dá pra casar, ai? Não tem praia. Cadê as praias aqui? Que bosta, meu! Aqui eu acho que dá também. local de casamento. Eu sempre caso aqui, gente. Vamos casar ali mesmo. Enfim. Desembolsei mil, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Fala pra sua mãe. Pra ela ser o sim de honra, vai. Que porra foi essa? Pede pro seu pai ser o celebrante, vai. Vai, menina. Nível 5, vai. Ela quer oba-oba com o Ângelo. Ângelo, quer fazer oba-oba? O cabelo dela tá com outro tom, não tá? Ei, garota. Vamos arrumar isso. Seu cabelo é um vermelho escuro. Eis o Kozorowski. Muito obrigada pelo sub. Seja muito bem-vinde. Manda amor, chato. Não que tá feio, mas é que o tom é esse aqui. Não que tá feio, mas é que o tom é esse aqui. Já viu um casamento em que a noiva se casou de branco rosado? Ela quase apanhou o da mãe, pois ela não sabia. Oxê! O casamento é da filha, não é da mãe? Ai, eu acho um absurdo isso, gente. Pelo amor de Deus. Agora, a menina não pode casar com o negócio que ela quer. Porque a mãe que é aquela cara de... Ai, que coisa chata. Muito chato. Seria uma honra. Cachorrinho, onde você tá? O véio vai passear com você já já, tá? Não se preocupe. Daqui a alguns minutos ele... Deixa só ele dormir. Ô, menina. Tá nível 10? 5? Isso aí. Vai brincar, sei lá. Acho que tá na hora da véia ensinar. Por favor, obrigado. Essas coisas. Ai, ele tá aqui. Gente, eu não lembrava. Não lembrava que o menino veio aqui. Oba, oba com o Ângelo. Vamos? Entendi. Panqueca tá morrendo! Panqueca, meu filho! Panqueca! Calma. Alguém consegue implorar pra dona morte? Não. Não leva meu cachorro, não! Não! É, minha filha. Não vai mais fazer uba-uba mesmo. Meu filhinho querido. Ela dando risada, cara. Ela dando risada! E nosso segundo cachorro foi com Deus. E não tem mais onde botar aqui. Aqui é o mausoléu do cachorro também, né? Deixa eu salvar. Dino pediu pastel. Ai, que tristeza. Roupas úmidas, não é? Não sec... Não secou? Mano, ela não tá triste que o cachorro morreu? Não entendi, vovó. Vovó, qual foi? Querida. Querida. Vai embora. Tu já matou meu cachorro. Vai embora. Tô muito triste. Ih, gente. Tá bugado isso aqui. Ai, cara. Toda vez é isso, gente. Nossa, é uma merda. Dá um bug na máquina. Eu não sei porque o The Sims não... A EA não arruma isso, cara. Não faz sentido. A máquina fica bugada e a secadora também. E você não consegue nem lavar e nem sacar roupa. Aí tem que comprar nova. Só que eu já aprimorei essa merda toda. Ah, vai. Dá banho na tua filha. Vai, então nem aí também. Vovó. Vamos ter que aprimorar, minha filha. Vamos. Ela sofreu muito com a morte do Tonhão, né? Caralho. O Shigeru Hashimoto morreu. Que é esse, porra? Mano, coitada. Mano, coitada. Coitada. Nossa. Todo mundo morreu. Não, minha filha. Acorda aí. Nossa. Faz muita enxortação. Chora muito na... Pra se acalmar. Coitada. Coitada. Não tem paz. Ó, menina. Também tá triste. Vamos ver. Ai, não dá pra ver o perfil. Por quê? Por quê? Ai, tadinho. Ai, tadinho. Ele era o que mais gostava do cachorro. A única que não tá triste é a véia. Gente. A única que não tá triste é a vovó. Vaidade vigorosa. Ai, cara. Que coisa chata. Acho que eu vou fazer ele desistir dos holofotes. Chega. Sabe? Merda. Tá. Eu vou ter que agendar uma purificação. Agenda aí uma purificação, meu bem. Vá. Todo mundo a mimir. Acho que o Chris dura pelas dez gerações. Ah, então, né? Não morre nunca. Já acordou bem. Acordou paqueradora. Aproveita, minha filha. Faz um xixi aí. Eu não sei por que eles não fazem xixi no banho. Sério. Devia muito fazer xixi no banho. Pega umas sobras aí. Agora o Chris não precisa levar ninguém pra passeio. É. O que eu posso ter é gatinho agora. Posso ter hamster. Não tenho nenhum hamster. Quer dizer, nunca tive nenhum hamster. Vai, minha filha. Vai. Vai trabalhar. Gente, eu quero deixar a véia triste. Fique triste. Isso aí, caralho. Liberar o espírito. Alex Rose recebe um estagiário para treinar e gerenciar. Como ela deve lidar com o estagiário? Mandar fazer tarefas difíceis? Mandar cuidar do café? Com o estagiário encarregado do café, Alex, Rose pode se concentrar em suas tarefas mais desafiadoras, com cafeína na mente e pés bem descansados. É um ótimo dia como gerente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Come aí esse meio espaguete, minha filha. Ih, eu devia ter dado outro também, porque ela vai comer um só e vai ficar com fome. Tchau. Agora ela tá triste. Obrigada. Ah, vamos lá. Chega de ser famoso. Chega a desistir dos holofotes. Chega de ser famoso. Chega. Nossa, tá tristão também. Foda que eu não posso fazer ele correr pra limpar a mente, senão ele morre, né? Ah, meditar. Vô, vó. Ai, apareceu. Elas tão brincando. Nunca aparece pra mim a opção de brincar com ela. Nossa, Paula, ia ser perfeito, né? Nossa, Paula, ia ser perfeito, né? Ia ser perfeito esse negócio. Esse sentimento de negligência da mãe com a menina. Fazer meditação ajuda. Ainda mais que a meditação dele é nível altíssimo. Sentiu-se livre de suas preocupações e seu coração está leve e feliz. Gente! Caralho! Calma aí. E se fizer yoga? Não, mas a veja tá bem. A veja tá bem. Cara, eu não consigo isso aqui quando ela é neném. Não consigo. Olha isso! Gente! Que incrível. Pagar contas. Cinzelink. Caralho. Abre a correspondência do fã. Um ursinho muito amor. Tá. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero ligar. Aqui, ó. Atendimento ao cliente. E ver como é que tá o extrato. A fatura aí. Tá, ainda não precisa pagar. Mamãe. Tantanananan... Ih, mana. Calma. Eu vou fazer ela fazer meditação agora. Veio, saia. Você já tá fazendo há muito tempo. A menina tá malzona Deixa eu ela fazer Deixa eu fazer essa vela lavar roupa, gente Porque assim Não é possível uma coisa dessa, sabe? Porra! Ai, gente Que saco, meu Pelo amor de Deus, alguém apaga Alguém apaga, ele vai morrer Gente, ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai Ele vai morrer O véio vai morrer Ele vai morrer, não tem ninguém pra apagar Aqui, apagaram o próprio fogo Ai Caralho, caralho Nossa, eu não tinha visto Puta merda Não tinha visto Vai, meu anjo Burra Eu realmente preciso Preciso aprimorar isso aqui Cadê? Sem fiapos, assim Não pega fogo Ahn O que que é isso aqui? Vai Molho avançado Não, não vou pôr os outros, não Fica bugando Ai, vamos servir jantar Macarrão com carne de porco moída Gente, eu já terminei o desafio com ela Vamos tirar o negócio de vegetariano dela? Não aguento mais Você conseguiu controle emocional? Pra mãe, sim Ó, vira o porco Ela não ausenta Não ausenta Não, 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 faz xixi, neném Usa o troninho Ela deve tá assim Que negócio podre, velho Bom, ela decidiu que não vai ser mais vegetariana Vamos ver quanto tempo falta A menina tá morrendo de fome Mas não tem comida Por isso que a vovó vai fazer Camarão com sal e pimenta Eu queria muito fazer isso aqui Ela vai ficar com a... Ahn O que que tá quebrado aqui? O que que quebrou? O que 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 quebrou? Eu já ouvi que escutei alguma coisa quebrando Gente O que 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 quebrou? Ah Esse aqui a gente dá pra nenê A nenê acorda A nenê Pra onde veio a porra do prato? Gente, cadê a porra do prato? Gente Gente Gente, pra quem que foi o prato? A cara fala sério Marene, come Ou seja A mãe não comeu Nem sei o que a mãe comeu Nossa, tadinha Come mais Preciso ir agora? Nem vi que o Joel tava na minha casa Cara, deixa ele descer um pouco E fazer mais meditação Não tá dando Três horas só Vamos Medita, meu bem Medita Ó A mãe já tá de boa Tá bem de boa Não se importou com o cachorro? Eu não tenho mais o que fazer com ela, né? Odeia esse bugzinho que dá Assim que a criança fica Pegar uma porção do que? O que é isso? Cara, quem fez isso? Nossa, a criança tá passando fome Ela comeu três pratos de comida Três pratos de comida Vai jogar a expansão do High School Nossa, ou se eu vou? Geralmente Eu não fico Eu tento não hypar muito Sabe? É, algumas expansões Alguns jogos Mas Esse daí eu tô Anciosinha Agora nem a neném mais tá brava Não, véi Deixa a menina em paz Vai lavar a bunda Um hobby para Alex Também perdi a morte do imortal Não, o imortal tá aqui ainda Ah não Você tá falando do cachorro, né? Ele quase morreu Porque eu não vi que ele tava pegando fogo Quase Ia ser muita desgraça, né? O cachorro morreu Aí o amigo da outra morreu Ah, tira a tensão deles Não sabia Agora você não vai trabalhar não? Ficar tocando piano e não vai trabalhar? Ah Trabalhar duro Isso aí Cara, esses veinho aqui não tem nada pra fazer É só cuidar da menina mesmo Mas eles podiam ter um gato, né? Poxa, não tava diminuindo isso? Ah, tá Vamos ver Não, concluir tarefas secundárias Acender Acende outro Pra diminuir aí Isso aí Olha só Como vai Pratica yoga aqui, velho Ó, ela quer comprar uma torre pra gatos, gente É isso Eles vão ter um gatinho Vamos ver Vamos adotar Um gatinho Adotar gato Não precisa passear com eles É perfeito Ah, a mulher vai caçar o que fazer Quem a gente adota? Sardinha Babalu Titi Fox Harley Gacho Fera Tiger Silver Veio Gente Esse silver aqui tem uma carinha Muito peculiar Eu acho que eu vou de silver Muito bom o nome velho, né? Olha a carinha do silver Vai se chamar sorvete Porque você começou a live com sorvete Oxo, quem é você? Ah, o do gato Deixa ele comer alguma coisa Deixa ela parar Oi, silver Oi, gatinho Minha casa não tá suja não, mulher Tá louca? Não dá pra... Ai, ele é bonzinho Ai, gente Eu tô mandando ela fazer Pegar no colo Pega no colo Ele deixou eu pegar Ih, gente Moça Vou tá querendo... Obrigado, viu? O nome dele vai ser Sorvetinho Sorvetinho Barry Evans Agora a gente tem que colocar Coisas de gatinhos Ai, ele é muito fofinho Travou Por favor, não crash o jogo Porque eu adotei o gato The Dark Moon Muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor, chato Pegou fogo no sofá Não tinha visto Mais alguma coisa Pegou fogo aqui? Nossa, não tinha visto Primeira coisa que irei trocar Isso aqui Tem um de ca... Gato Gato não Tem um de gato Muito fofinho Aqui, ó E eu quero esse Ai, cara Olha isso aqui Tem carinha de gato Olha o sino É lindo É lindo Aqui Eu não sei se eu coloco O arranhador bem aqui Ou se eu tiro o piano É que esse piano É tão bonito Não entendo Por que não tem bebedouro Nem eu Juro Não entendo Não faz sentido pra mim Eu tô afim de tirar isso, gente Olha, eu vou Eu vou colocar isso no inventário Deixa no inventário Eu vou tirar isso aqui Por quê? Porque aqui ninguém pinta E ninguém tem aspiração Pra pintar Então eu vou tirar Ai, esse aqui Não cabe aqui fora Não entendo Não entendo Não entendo eu melhoro eu melhoro eu melhoro eu quero a himself eu quero Ah, eu queria tanto usar isso aqui, mas eu acho que vou deixar do lado de fora. Não deixa, essa aqui eu vou deixar do lado de fora, ao invés da casinha do cachorro vai ser a árvore do gatinho. Não tem nada aqui, né? Nem pensei em qual o aqui. Meu irmão tá coçando. Eu queria muito botar esse aqui, ó, porque ele é tão bonitinho, é de parede, mas não cabe em nenhum lugar. Cabe aqui em cima, mas eu não quero tirar as coisas daqui. Já arrumei? Caberia aqui, perfeito! Aqui também cabe. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum, uhum Tchurururururu Vou deixar aqui Tchururururu Ah, a caminha combina, gente! Que bonitinha! Agora É o crucial Na verdade, gente Eu vou tá mudando essa lavanderia Tá? Tchururururu Vou tá botando um em cima do outro aqui Uhum, 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 uhum Uhum, uhum, uhum Deixa assim no meio Vou tá colocando aqui, ó A caixinha de areia dele Ela Ah não, ela não é Automática Tchururururu Tchururururu Tchurururu Tchururururu Bom, tudo certo. Vou deixar isso aqui, ele nunca brincou com isso, mas... Nunca consegui fazer o boneco gostar disso, mas vai que gosta agora. Prêmio autônomo. Mas eu não sou autônoma. Sei lá. Sei lá. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vou colocar aqui uma caminha pra ele, ou essa. Essa aqui combinou a vibe. Não precisa de tanta cama assim, estamos prontos. Ai, Bug, mas todo mundo recebe? Ah, tá. Vamos ver esse gatinho aqui no... Quero ver a carinha dele. Tem um gatinho comigo aqui, né? Olha a cara dele! Ele é perfeito! Ele é perfeito! Acertou! Gente! Vou fazer ele vesgo pra dentro, tá? Vocês me conhecem, sabem que é mais for... Não, não, não. Calma. Deixa eu ver ele normal. Ele não é vesgo, mas eu acho que eu vou deixar. Eu quero um bigode gigante nele, no meu filho. Um bigode preto. Tem bigode rosa? E o fofinho? Rovinha? Ai, orelhinha rosa, gente. Olha. Ai. Essa orelhinha... Cara, eu vou ter que salvar o sorvetinho na galeria, velho. Por que que tá escrito siberiano? Ah, é o gato. Cara, eu preciso salvar o... E a roupa? Eu quero ver a roupa. E o rabo? Ele é perfeito! Eu só queria, sei lá, um... Uma coleirinha nele. Pra falar que ele é da mamãe. Me irrita. Só tem coleira com guiso, mano. Não tenha coleira com guiso pro seu gatinho, tá, gente? O gatinho não curte coleira com guiso. Ah, eu vou deixar ele de laranjinha, gente. Gente, será que se eu excluir todo mundo, eu consigo upar só ele? Vamos tentar. Ah, eu consigo upar só ele. Depois eu fecho aqui, ó. Deixa eu salvar. Não, não, deixa, deixa. Deixa, porque eu não sei se dá pra salvar só o gato. Eu sei que tem uns gatos que dá pra pegar na galeria, mas eu não sei como é que fazem. Esse foi o desafio? Deixa pra lá, não vou fazer, não. Ai, gatinho, você é muito lindo. Ai, olha, olha. Bota no cinza grã. Vai. Ah, tá. Ai, mamãe. Ai, que merda. Perfeito. Lindo, da mãe. Oh, que bonitinho. O nenenzinho. Vai pro mural da família. Nosso falecido paçoca, nosso falecido tonhão. Acrescentar moldura preta. Menina, vai conhecer seu gatinho novo? Tá muito brava, tá muito brava. Vai conhecer o gatinho. Preciso colocar comidinha pra ele. Pede pra ele deitar, vai. Encher. Encher. Chamar sorvetinho pra comer. Sorvetinho! Sorvetinho tá... Cara, que bonitinho! Como ele tá dormindo? Ah, não, coitada. Ai, não, gente. Eu quero dar fim nisso aqui. Amanhã é meu casamento, né? Não. Gente, eu não posso errar. O negócio do casamento, senão vai dar tudo errado. Chicorita, muito obrigada pelos nove meses. Por favor, chato! Olha o meu neném. O que o velho tá fazendo? Praticar programação. Ele faz os negócios sozinho. O que o velho tá fazendo? Cara, ele é muito fofo, gente. Ai, é firme eu ver ser gato, gente. Tanto na vida real quanto no descinto. Estou apaixonada por gato, não aguento. Vou ter que avisar que pelo casamento do pacote, eu não consegui cancelar o casamento e tive que voltar o save. Tanto na vida real. Tanto na vida real. Tanto na vida real. Tanto na vida real. Ah Angelo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou em algum lugar que tem o arco de casamento Vou chegar lá e começar a casar com ele Sem ser do pacote Vai ter que ser assim Opa, vem no mundo errado Samichuno Eu gosto desse lugar aqui de casar Gente, deixa eu salvar, né Caso dê ruim, sei lá Caso ela case, sei lá Só, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, ela correndinha Gente Gente Ué Vai, minha filha, vai É porque tá de noite? Não Acho que não Senão eu acho que falaria É com ele que ela vai casar Não Garoto Garoto Gente, não tem nem a opção De casamento Com ele Aqui, casar imediatamente Tem esse aqui A gente pode tentar Se der errado, a gente Eu já salvei Vão tentar Vão tentar, vão tentar Vão tentar Furioso com o casamento Com o casamento cancelado Ah, gente Ah, gente No final deu certo, né E foi muito rápido Bom, agora só falta ela se casar como uma idosa Só que ainda falta ela ser adulta, né Ó, mas agora que a gente já conseguiu tudo o que a gente precisava Eu vou colocar no modo de vida normal Porque tava no longo Que modo de vida normal Vamos ver quanto tempo pra eu ficar adulta 14 dias A véia E a criança Três dias Três dias Ela vira criança Olha aí Ó, meu filho Vai, Mimi Ele deita no cantinho Vem mijar aqui Eu não entendo Eles tão com sono Ao invés deles Ao invés deles irem dormir Eles tomam café Estou avisando que o laranja Falcão Ah, mas ele faleceu Namorado dela Um doce Ela nunca terminou com nenhum Gente Os amigos Tudo morreram E são gente nova É tudo gente nova Isso que dá Conhecer um monte de gente Meu gatinho querido Tá fazendo o que? Não, gatinho Ó, nenenzinho Ele fica bugado pra fora A cabeça Já esteve bebendo Descins Já Essa aqui é neta Essa é a filha Nossa, que merda Hein, minha filha Você só se fode Puta que pariu Acho que eu limpo Acho que eu limpo isso pra você Não limpa Não limpa Não limpa Você não joga no lixo? Deixa ela fazer xixi E eu vou mandar ela fazer meditação Pra ver se ela melhora um pouquinho Aí a gente liga aqui Acender uma sálvia Reconfortante Vai Vai Que que é isso? Não, 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 não Tá podre Tá podre Se você serve um café da manhã Delicioso de Fritada de espinafre A vovó tá fazendo Criança A vovó tá fazendo Fala com o gatinho Fala com o gatinho Fofinha, né? A progressão de história Deve tá ativada Tá Tá ativado sim Nossa, meninas Veio um arrotão aqui Abraça o gatinho Abraça o gatinho Acabou, vó? Acabou Criança Venha pegar uma porção Vai Vá, criança Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vai lá Eu não trabalho hoje, não? O que que tá acontecendo? Eu não trabalho de quarta-feira Que aleatório Gente, depois que eu percebi Que eu não preciso Ficar colocando a criança Na cadeirinha Acabou pra mim Acabou Como que eu guardo Na geladeira? Gente, não tá com a opção De guardar Deve ter bugado, né? Não Não Vai, velha Vai Depois que o gato come Eu consigo guardar a comida Sai dessa porra Dessa agência Vai Não tem aposentado emprego Eu não entendo isso Quer saber? Eu vou entrar numa carreira E aí eu vou me aposentar Vou fazer isso? Eu vou ser O que eu vou ser? Vou ser, não O que que eu vou ser? Atleta Vou colocar Pronto Agora eu sou atleta Vou me aposentar agora Pronto Sou aposentado Sou aposentado Pronto Ela já sabe Tudo isso, vovô Você tem que ensinar Ela a falar Por favor Obrigado Que porra Foi essa, velho? Gente O que que foi isso? Abdução? Não Cara, é a segunda Ou é a terceira vez Que do nada Dá um estouro Assim Nossa Que raiva Dá um susto Da porra Mano Faz duas semanas Que a menina Não toma banho Duas semanas Dá banho na menina Por favor Ele não é amigo Do gato, né? Tá fazendo pipim O gatinho Essa casa Tem algum traço Não Esqueci Dá banho na menina 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 Não tem um negócio Que o pessoal vem sem roupa aqui? Eu jurava que tinha um negócio Que as pessoas ficavam ficando Não, ficavam peladas na frente da minha casa Eu ficava puta Não tem um que é assim? Qual que é? Que o uso de roupa Não é necessário Um bagulho assim Não é do feriado de correr pelado? Não tem esse feriado de correr pelado Você pode duvidar alguém Correr pelado Mas não tem feriado assim não Pelo menos no jogo mesmo No jogo mesmo não tem Não é de algum clube isso? É, pode ser Só se tem algum mod Que faz esse tipo de coisa Porque no jogo mesmo não tem Ou se você faz um feriado Gente Dá pra fazer feriado de... Vocês viram? Usar fantasia Decorar Gostosuras e travessoras Sair de férias Arrepiante Arrepiante Vamos colocar Halloween Halloween Vamos colocar caçada aos ovos Coelhinho das flores Comida Comida Refeição grandiosa Aqui Correr sem roupa É, mas você tem que fazer O feriado Porque não tem nenhum feriado assim não Vamos falar que a decoração é primavera Vamos colocar aqui Páscoa Eu nunca fiz feriado Gente, juro pra vocês Nunca fiz feriado Primeira vez que eu tô fazendo Evento conhecer uma celebridade Aniversário de quem? Posso saber Ah, da criança Da criança Tudo bem Da criancinha E no verão tem o que? No verão a gente pode ter um feriado Feriado de sair de férias Férias de verão Decoração Nenhum Nenhuma decoração Saí de férias Sai de férias Férias de verão Fazer churrasco Fazer churrasco Verdade 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 É, só isso É só isso Eu nunca fiz Halloween Gente Nossa, faz muito mais barulho mesmo Cara, que saco Cara, que saco Por que todo bicho tem problema Meus gatos nem liga Quando a TV tá ligada Sabe o que é engraçado? Parece que eu nem tenho Que eu nem tenho Um negócio aqui Vou botar aqui Parece que eu não tenho Essa porra Eu sempre guardo Atrás da geladeira Mas ele nunca funciona O Sprinkler O Sprinkler? Chama? Nunca liga Gatinho Não, gato Não Você tem arranhador Pra quê? Cara, esse gato é muito fofo Ele é muito bonitinho Falta muito pra criança crescer? Não Três dias Dois? O aniversário dela Três Quarta Quinta, sexta, sábado O aniversário dela é sábado Gente O laser da cor da mãe Mano, esse Esse cara aí Que eu não sei falar o nome Ele sempre enche o saco Do meu sim Meu sim sempre ignora ele Toda vez Toda vez Eles são melhores amigos Ele vai me chamar pra sair Porque eu mandei um SMS Sim, está um dia bonito Vamos sair para aproveitar Está um dia lindo Vamos sair e aproveitar Toma um solzinho aí Vai Menina, você também Toma um solzinho Ô vó Você também Toma um solzinho E a menina Eu sei lá Vai dormir Quando ela é bebê Não tem muito Que a gente possa fazer Né, assim Depois que termina Isso aqui Não tem muito Assim O que aprender O foda Que O foda Que foda muito Pra velha morrer Ela não interage Não, assim Ela pode Ela pode interagir Mas Amizade Assim Não Não vai ter Não Todo mundo Passando protetor E deixa a menina Dentro de casa Sozinha Isso mesmo Mulher Que tu Vem aqui Vai tomar Um sol Ah, acabou o sol Eu adoro Eu adoro com esse povo Aqui Esses veinhos Não tem porra Nenhuma Pra fazer Eles não tem Nada pra fazer Gente Juro Porque eu já Já fiz Os objetivos Deles Então Não tem muito O que fazer Mas Quatro dias E ela morre Ela vai morrer Um dia Um dia depois Do aniversário Da menina Doze dias Não Doze dias Incluindo Dezessete Calma Então é Dezessete No total É que eu tô Cansada Desses veios Aqui Entendeu Tô Cansada Deles Podiam Sei lá Morar Em outra Casa Eu podia Me mudar Com a menina Não é? Com a mãe? A mãe Não, não A avó precisa Ah, lembrei Porque eu não me mudei Gente Porque a menina Tem contato com a avó A menina Tem que ter contato Com a avó Por isso que eu não Me mudei Esqueci Não pode acordar Menina Você é muito lindo Vovó O que tu quer fazer Vovó Comer e dormir Tá bom Tá estragado isso? Não, mas vai Meu Deus Ela tá muito louca Vamos Acalmar um pouco O coração Né? Aí a gente desce Faz uma comidinha Que seus dias Tão chegando no fim Né? Vamos fazer uma comidinha Agora você pode comer tudo Não quero isso Nada disso Servir jantar Não, vou clicar em cozinhar Eu vejo tudo Tem mod de asilo? Deve ter Não duvido Tem mod de tudo Vamos lá pra baixo Gumbo Não Torta de maçã Não Assado de coroa Hot pot De rã fervente Vamos fazer a carajé Faz a carajé Por isso que ela não ficou triste Com o doguinho Ela vai morrer E ver ele já Que horror Letty Mori Muito obrigada Pelos cinco meses Manda amor Chato Ai que susto Achei que tava pegando fogo Ô menina Chamar pra refeição Não Pegar porção O que eu descobri Ah carajé Delícia A criança leva dois anos Pra descer Eu limpo pra você Criança vai comer A carajé Cara Como essa menininha Bonitinha Nossa Ela comeu tudo Menina 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 Vai fazer um pipizinho Ai depois você dorme A diversão dela tá baixa Mandar o vovô Limpar aqui Se ela quiser Se ela quiser ser feia Vai ser triste Mas ela vai ter transformado Eu nunca faria isso Nunca Como assim Eu mexer no sim Ai menina Para de descer Que cacete Vai dormir Caralho Nossa A menina Não dorme Festival da colheita Quando a avó morrer A mãe que vai cuidar Ah mas quando a avó morrer A menina já vai ser criança Entendeu A menina já vai ser criança E ai Ela já vai conseguir Fazer as coisas sozinha Eu vou desse feriado também Cara Eu não sei Eu que esse daqui gosta Esse daqui Eu vou dar Torta Geralmente eu dou torta Implora por perdão Eita caralho É quando você tava grávida Não acontecia isso Né Calma Esse não é o meu gnomo Aqui de fora É o meu gnomo Aqui de fora Gente Deixa o velho Fazer agora Dá um brinquedo Pra esse aqui Véia Dá um brinquedo Pra esse aqui Vamos ver Gostou Gostou Desmaiou de sono Tadinho Halloween Começa amanhã Deixa eu ver Deixa eu ver O que as pessoas Leem em livro Não sei o que Eu não Não vou trabalhar não Se não fizer nada Com os gnomos Que acontece Eles só ficam Aparecendo E saindo do lugar Mas o bom De eles ficarem Com essa auréola Na cabeça É que eles vão Dropando Esses saquinhos Aqui de semente Cada saquinho De semente Custa 100 simoleons Você deixa Você deixa eles bonzinhos Deixa eles dropando Isso o dia inteiro Aí depois Você só exclui Todo mundo E exclui E vende Os pacotinhos Você exclui Nenu Você exclui Os pacotinhos E boa Eles foram lá Pra baixo Quer ver? Cara Eles sempre vão Lá pra baixo Que é onde tem espaço Geralmente é na sala E lá embaixo Ele tá triste? Como é que é? Ele não tá nada triste Quem é que tá triste? Ninguém Oxe, minha filha Que é isso? Deixa ele fazer Uma refeição Grandiosa Faz um jantar Com pernil Véia, desce aí Desce aí Procura umas decoraçãozinhas Vai Lá vai, amiga Canta Maisie 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 Cadê? Cadê sentir-se Agradecida Vai lá, minha filha Você, garota Vem Procurar decoração Vai Gente Cadê a comida Que ele fez Ah, tá no forno Tá no forno Mas, meu filho Termina isso logo Preciso ir agora Ah, para Vai, Alex Para Vai Deixa que eu jogo pra você, senhor Deixa que eu jogo pra você, senhora Obrigada Criança Depois de terminar de comer Vai ter que fazer totózinho E brincar também Bom, fizemos Fizemos Ela não fez Ela não comeu a comida Sentir-se Agradecida Vai Caralho Deu um sustinho A nenê já fez Todas as habilidades Gente Só tô esperando ela crescer Sozinha mesmo Porque, ó Depois de amanhã Já Depois de amanhã 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 Isso Faz um pi Tá bom Toma banho Não sabe se Mija Não sabe se E o gatinho Cadê o gatinho? O gatinho foi comer É, tem nada pra fazer Vamos tomar um solzinho Vai Toma um solzinho Vocês não tem o que fazer Vocês são Aposentados Já trabalhou a vida inteira Entendeu? Trabalhou a vida toda Tem mais é que descansar Isso também Vem Aplica um protetor Vai O gatinho tá de boa Aqui A menina tá De boa lá Tá brava por quê? Não brinca comigo Você é louca? Pronto Já fez Cadê? Joga a forma assim Pronto Chega de jogar Usa o troninho Isso aí Tem como assistir? Só ficar olhando? Assistir Vai lá Gente, como vocês estão brancos Meu Deus Meu Deus Ó Ó Ó Véio Rega a planta aqui Não dá Cara, não vejo a hora Dessa criança crescer Fazer alguma coisa Melhorar a habilidade Sei lá Limpa aí, querida Foi tua filha Que fez essa bagunça Marrom bombom Eu nem sei que música é essa O Alan que canta Mas gente Nós veremos Esta criança Semana que vem Tá bom? Porque eu estou cansada Tchau 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 Tchau